Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao ABC das Mães. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está cada vez mais recorrente, constante, muitas dúvidas, né? E muitas, às vezes as pessoas não sabem direito ao certo que é. Nós vamos falar de autismo com a nossa psicóloga, a Valkyria Pucco, já já ela vem pra cá, pra gente debater um pouquinho sobre esse tema e informar aí o maior número de pessoas. Então se você estiver assistindo o nosso programa através da rede social, na página da TV mais ABC oficial no Facebook, aproveite pra compartilhar aí com seus amigos, porque informação nunca é demais, né gente? E se a gente puder ajudar alguém com informação, nosso trabalho já está feito. Convido vocês também a seguirem as nossas redes sociais, fanpage, grupo, instagram, todos arroba ABC das Mães. No Instagram tá a Cláudia, a Lóia, tudo junto, tá bom? Lá a gente mostra as nossas promoções, descontos e empresas com serviços, produtos aqui do nosso ABC. O melhor pra vocês, sempre com desconto. E por falar em desconto aqui do ABC, em dicas, eu tenho uma dica, que é a escola Mundo do Saber de Educação Infantil. Vou chamar as fotos pra vocês na tela. A escola é linda, fica ali em São Caetano do Sul, esse é o parque de areia. Ó, já falei algumas vezes aqui pra vocês, é a parte da escola que eu mais gosto, acho lindo, onde as crianças tomam sol, tem acesso à horta, à casinha, é bem bonitinho, bem lindo, bem aconchegante. As crianças brincam pra valer lá no Mundo do Saber. Tem a parte indoor também, a parte coberta pros dias que estiverem mais suvosos. O novo parquinho, também lá do Mundo do Saber. E sabe que lá no Mundo do Saber tem câmera? Tanto no berçário, que fica num espaço exclusivo, no prédio ao lado, aí a foto do berçário, quanto na educação infantil ali, a partir de um aninho, todos com câmera. E foi uma das primeiras escolas aí do nosso ABC a introduzir alimentação orgânica. Isso é muito legal, né? E tem cortesias especiais pra quem faz parte aí do nosso ABC das mães. Agora, ó, nossa psicóloga chegou aqui, a Valkíria. Deixa eu dar boa tarde pra ela primeiro. Boa tarde, Valkíria. Boa tarde, Cláudia. Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso programa e um tema que as mães pedem tanto lá no grupo. Talvez, eu não sei, depois você me fala se é essa impressão que eu tenho, que atuou. Antes, na minha época, eu não escutava muito sobre autismo, porque eu acho que não existia diagnóstico. Hoje tem diagnóstico, deve ser isso, né? Provavelmente, eu primeiro queria que você explicasse o que é autismo pras pessoas de casa, né? Sob o ponto de vista aí psicológico e se eu tô certa nessa minha observação. É, o autismo, o transtorno, hoje conhecido como transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que é caracterizado por uma série de fenômenos, né? de sintomas observáveis, que inclui dificuldade na interação social e comunicação e alguns comportamentos estereotipados, né? Sim, eu concordo com você. Isso é fato, né? A gente consegue ter documentado que o diagnóstico do autismo, porque a gente escuta muito isso, ah, os casos de autismo estão aumentando, tem a ver com alimentação, com vacina, não há evidência científica a respeito disso, não existe. O que a gente entende é que é a questão diagnóstica, ela foi mudada e ela é mudada. Alguns estudos mostram que no século XVIII, na época da Irlanda, tem uma descrição de uma, de um mal naquela, na Irlanda, lá naqueles países nórdicos lá, de um mal que hoje a gente entende como autista grave, clássico, né? Autismo nível 3, que era aquela, só que era atribuído a uma questão mitológica. Então, dizia-se lá que uns duendes, acho que é Shellingen, sei lá, esses duendes, eles buscavam a alma das crianças boa e deixava a alma perturbada do duende. E aí eles apresentavam aqueles sintomas, né? Então, não havia diagnóstico. E até depois, décadas depois, séculos depois, começaram também a observar esse tipo de comportamento, mas aí sempre com autistas muito severos, aqueles que não se comunicavam, e até em relação às vezes procuravam as causas, procuravam-se causas para esse tipo de situação, no desenvolvimento das crianças, né? Do que hoje a gente sabe do espectro. E muitas, muitas experiências foram feitas, inclusive na Segunda Guerra Mundial, quando tinha um pensamento muito forte naquela época de que o autista era o resultado de um problema da mãe, né? Você já escutou isso também, que é a mãe, a mãe é que provoca o autismo, né? Ainda hoje, ainda existe, resiste ainda algumas ideias, muito poucas, porque já é comprovado que a maior parte é, ela é predominantemente genética e com uma combinação com o ambiente, e o ambiente não é o ambiente escolar, familiar, é um ambiente intrauterino ou alguma relação com o parto, que tem aí alguma influência, doença, mas por muito tempo achava-se também, tinha uma corrente que dizia que tinha a ver com a mãe, ou a mãe ser muito fria, ou a mãe proteger demais. Então, são muitas histórias, muitos mitos, muitas interferências que dificultaram o diagnóstico. E hoje com a ciência, com os métodos científicos para definição de diagnóstico, como eles são muito mais precisos e muito rigorosos, muito mais do que antigamente, você começa a ampliar e aí você chega a uma ideia de espectro, que não é mais só o autista clássico, vamos chamar assim, aquele autista que é aquela pessoa que tinha aquele isolamento, aquela dificuldade total de interação, aqueles movimentos estereotipados, aquela repetição de fala, é colalia, né? Não é mais assim, você amplia o conhecimento, né? Então, é um pouco, você tem toda a razão. Agora, você falando aqui sobre graus, grau 3, queria que você contasse para as mamães aí de casa, quais são os graus do autismo e o que diferencia? Grau 1, grau 2, grau 3, quantos são? Hoje, a gente fala com os últimos diagnósticos, né? A gente aqui no Brasil, a gente lida muito com o CID, né? Quando você vai ao médico, o médico te dá um CID, né? Sim, aquele código, né? É o código. Então, tem dois grandes códigos, que é o CID e o DSM, né? Eles, em relação ao autismo, eles estão praticamente concordando em relação às características, o que é muito bom, porque a gente consegue identificar e classificar. Grau 1, grau 2 e grau 3. Isso são formas de dizer de um grau leve, um grau moderado e um grau severo de autismo. Hoje, a gente classifica assim. Em relação aos sintomas? Não. A classificação, até porque se fosse classificar em relação aos sintomas, teria uma infinidade, seria muito difícil para o profissional categorizar e ajudar aquela pessoa. em relação ao nível de dependência. Então, se você tem um autismo nível 1, ele não é tão dependente do cuidado de uma outra pessoa. Ele tem uma vida praticamente independente. Ao passo que o grau 3 é o oposto disso. Muitas vezes, ele não consegue viver sem a total dependência de um suporte próximo a ele. Então, é isso que caracteriza hoje, é o grau de independência desse sujeito. O grau 1 seria... A Valkyria está falando comigo sobre o Cristiano Ronaldo, que é aquela síndrome de Asper... É Asper? É Asper. E que hoje é classificada como autismo. Então, o Cristiano Ronaldo seria o 1. Isso. Lembra aquela menina da novela, que tinha o olho azul, cabelo curtinho, preto? Que ela era bem dependente da mãe, me ocorreu ela aqui, quando a Valkyria estava falando. Ela seria um 3, por exemplo? Então, é... Acho que sim, ou 2 ou 3, né? Porque ela já tinha... Não, acho que... É difícil falar assim, né? Mas, sim, ela não seria o 1. Vai, ela seria do 2 pra 5. O Cristiano Ronaldo seria, porque ele consegue exercer a profissão, é super bem sucedido. Sim. Então, ele seria o 1, o que leva uma vida praticamente normal. É, é. Esse seria o 1. Agora, e como é o diagnóstico, então, pra chegar nesse 1, 2, 3? Como que se fecha o diagnóstico de autismo? O autismo são três grandes campos de interação, de observação, que é isso que eu estava falando. Que é a... Hoje a gente... Antes falava assim, comunicação social, comunicação e interação social. Hoje a gente já entende que é uma coisa só a partir do DSM-5 que está pra sair aí, do CID-11 e tal. Que é... Vai ser uma coisa só. Mas vamos considerar ainda o que está em vigor, que são três. É a comunicação social, a interação e os comportamentos estereotipados. Então, dependendo do nível, aí você tem vários níveis. Quando você vai falar comunicação, você tem desde um autista não verbal, de uma pessoa do espectro que não fala, até aquela que consegue falar, se expressar, mas que não consegue ter a compreensão, não tem aquela empatia pelo sentimento do outro, não consegue entender piada, xixe. Então, você tem ali um leque muito grande. Comportamentos estereotipados. Seria desde alguém que é muito apegado à rotina e com total independência, é muito apegado à rotina, parece até um comportamento meio obsessivo ali, com algumas coisas no determinado lugar, um jeito específico de arrumar as coisas, onde tem ordem, até desde esse nível, até aqueles outros que têm aqueles comportamentos, aqueles movimentos, balanço, flapping, ecolalia, que fica repetindo a frase do outro, vê uma frase no desenho e começa a repetir, 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 repetir. Então, você tem ali um leque muito grande. Mas são essas variações que vai fechar o diagnóstico. E eu acho que quanto mais leve, mais difícil, né, se fechar um diagnóstico. Muito mais difícil. Você tem hoje adultos chegando ao diagnóstico somente nessa fase de vida. Você chega na idade adulta e muitas vezes tratados como outros tipos de hipóteses diagnósticas. É muito sutil. Por isso que é importante sempre ir a um especialista no assunto, porque não é simples. Às vezes você tem até comorbidades agindo. Principalmente no caso do antigo Asperger, né, de autísimos muito leves, ou até que eles conseguem preservar a inteligência, né, tem a inteligência média ou superior, né, tem esse perfil. Não é o que é a maioria. Às vezes a gente vê muita série, muito filme, que trata muito do autismo como essa, dessa forma mais romantizada, né, de um super inteligente. Tem hipóteses se Einstein era autista, Beethoven e tal. Mas isso são hipóteses. Você não tem evidência para poder fechar. Mas sempre que se faz um personagem de uma série, você pega sempre essa versão mais... Uma das vertentes. Uma das vertentes que é a minoria, porque a maioria das pessoas do espectro, ela faz uma comorbidade com a deficiência intelectual. Então tem essa diferença aí. Mas pode acontecer também de ter esse oposto aí, de ser super inteligente, super educado com a mãe na série. Pode, é minoria, mas pode. Nossa, gente, complicado, né? É complicado. É difícil. É importante, mas é importante a gente discutir e pensar. Agora, sabe o que eu acho? As mães aí em casa devem estar se perguntando como saber se meu filho é autista. Como perceber para procurar ajuda? Eu vou te fazer... Eu já te fiz essa pergunta, mas eu vou pedir para você responder só depois do intervalo. Então, se você quiser saber, convide as amigas para assistir esse vídeo também, porque já já a gente volta para saber, né, esse norte. Tem essa luzinha ali, opa, sinal de atenção, tem que procurar ajuda. Como identificar isso? Nós, mães, tão leigas, né? Como a gente faz? Já volto dois minutinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Não é um episódio, é alguma coisa que se prolongue, que se repita Aí você tem uma criança um pouquinho maior que você fala Olha lá, olha lá o arco-íris, olha lá a borboleta A criança vai e olha, outra não Então é... Porque senão a gente acha só que a criança é muito quietinha, muito boa e na verdade não é isso, na verdade ela está com dificuldade de interação e isso pode ser um sinal Então hoje você tem até questionários mais específicas, observações mais específicas, observações mais sistemáticas para você investigar isso com menos, antes de um ano de idade Mas são pessoas muito especializadas, mas são pessoas muito especializadas, tem gente capacitada, tem gente capacitando pessoas para fazer isso, para ajudar nesse diagnóstico muito precoce, para começar uma intervenção Mas por exemplo, quando você tem uma criança que já está dentro do espectro com um grau leve, isso já é uma coisa muito mais difícil que você vai observar em outras etapas de vida Na socialização, no momento em que ela começa a interagir com outras crianças ou até mais tarde também E como que funciona o acompanhamento do psicólogo, então, para quem tem o autismo, seja criança ou adolescente, qual é a parte do psicólogo nessa função aí do autismo? Tem muitas abordagens, tá Cláudia? Eu vou falar daquela que eu considero que é a mais eficaz e que é a cientificamente comprovada, que é a análise do comportamento aplicada Que é o... você trabalha sempre com minimizar, melhorar a qualidade de vida, interferindo, intervindo nesses sintomas, nesses comportamentos prejudiciais Então, você tem uma criança que ela tem... grita o dia inteiro, isso é ruim para ela e para a família Você vai intervir ajudando na elaboração, na oferta de outros recursos, de uma forma dela se comunicar, de colaborar Então, a análise do comportamento aplicada, que são programas específicos em aba, eles são ainda a melhor, né, são a melhor opção E com evidências comprovadas de melhoria de qualidade de vida para essa população O psicólogo que tem essa ferramenta pode ajudar nesse sentido, mas não é restrito ao psicólogo Você tem uma equipe multiprofissional que pode estar capacitada nessa aplicação, nessa intervenção específica e ter muitos resultados Na adolescência, se você... também outra forma de trabalhar é com habilidades sociais Mas aí a gente não está falando de um autismo nível 3, está falando de um autismo mais leve Que é na interação social, que é na nomeação dos seus próprios sentimentos, por exemplo A gente consegue, uma pessoa típica, consegue facilmente identificar quando está com raiva, quando está triste, quando está ansiosa Para o atípico, e a gente está falando do Theo, é muito difícil fazer essa distinção nele mesmo e que dirá no outro E isso prejudica demais as interações sociais Então, você faz treinos específicos Além do que, aí sim, a psicologia também pode atuar no suporte à família, né? Sim Porque a família também precisa de um acolhimento aí nesse momento Porque, dependendo do grau, pode se tornar muito estressante para esse seio familiar lidar e poder até cuidar Se disponibilizar de tempo, de paciência, para conviver, para poder lidar melhor com a situação, né? E oferecer o melhor que pode oferecer para o filho que está ali passando por... Está passando não, que tem essa condição e que precisa de uma série de suporte para poder também... Passar, né? Ter uma vida mais tranquila possível, né? Ter uma vida mais tranquila possível E agora, você falou a gente cuidar, né? A família E me veio aqui uma coisa na cabeça Se a pessoa que tem autismo, né? O que a família pode promover para ela? Quando a gente se diz lazer, um restaurante Onde o autista não deveria... Se tem algum tipo de ambiente que pode ser mais prejudicial E que não pode ser tão favorável para quem apresente o grau 2 ou 3 do autismo? Olha, o que eu vou falar agora é uma coisa que... Enfim, estudando o autismo já, depois de formada, a gente entra em contato com umas cenas muito absurdas, né? A gente ainda está muito pouco preparado para a diversidade que existe na nossa sociedade Você acredita que ainda... A gente está falando assim, 2018 Ainda recentemente, encontra-se autistas no interior do Brasil vivendo em jaula Tem documentários sobre isso, tem filmes, assim... Então, esse não é o tipo de ambiente definitivamente Então, assim, qualquer outro tipo de... Claro que é passível de denúncia Recentemente chegou... Porque a gente tem muito grupo, né? De análise de comportamento, de profissionais Recentemente chegou num dos grupos que tinha um senhor Que ele imitava galinhas Porque ele é autista e ele viveu o tempo todo no galinheiro do quintal da casa Então, isso não é ambiente para um autista O que é... Os outros ambientes onde a sociedade convive Não teria por que não ser Ah, mas isso pode ser prejudicial para o autista Por causa do barulho, da luz Depende... Do grau, né? Depende do grau e depende do... Nem todos vão apresentar todos os sintomas da mesma maneira Nem todos vão reagir da maneira igual Desconfortavelmente em relação a todos os estímulos Então, o que a gente precisa levar em consideração É uma discussão da comunidade também Ampliou-se aí o leque Hoje a gente tenta falar muito de inclusão Tem um discurso muito bacana Mas na prática a gente precisa também desenvolver a nossa tolerância, né? Porque muitos treinos de habilidades Muitos treinos com essa população A gente leva para a rua Não é só feito em consultório nem na casa Então, aquele que tem condição de desenvolver a independência A gente vai fazer o treino lá no supermercado Vai fazer o treino no restaurante Vai fazer, vai... E em alguns momentos ele vai gritar É claro que você... Ainda a gente sabe da dificuldade que existe Para poder lidar com isso Então, geralmente o técnico vai lá Conversa com o estabelecimento Diz que vai levar Então, a gente ainda faz isso Que é um exercício aí também Essa sociedade precisa também se entender E atestar, né? Eu te perguntei isso Porque tem um filho de uma amiga minha E ele tem autismo Um grau um pouco mais forte Ele grita às vezes E teve a apresentação da orquestra sinfônica Lá no Chico Mendes, em São Caetano E ela falou Ai, Cláudio, não vou Será que eu levo? Eu falei Ai, vamos, né? Qualquer coisa Se ele começar a se sentir muito mal lá Não gostar A gente vai embora Você acredita que ele assistiu o show todinho Normal, amor De música clara Ele amou E assim, em algumas outras situações Em alguns outros lugares Realmente ele se sentiu mal Gritou A gente teve que sair Mas nessa ocasião Então, que bom que ela testou Um beijo para ela E que ela foi E que ela levou Porque ele amou Ele curtiu Dançou até E grita E grita para poder se comunicar Porque é isso que o ensino vai fazer É você aumentar o repertório Dessa criança E dizer assim Olha, não é dessa maneira Vamos tentar outra E aí aumentando o repertório Mas assim É um trabalho De formiguinha, né? É, a gente fala assim Que é trabalho de O trabalho do analista do comportamento É trabalho de chão de fábrica Assim É tipo É todo dia lá É Às vezes a gente leva pancada Leva comidada na cara Mas estamos lá A gente tem É esse suporte É o trabalho de formiguinha E assim E eu fiz questão de fazer essa pergunta para ela Para que vocês façam Se por acaso Seu filho tem um diagnóstico de autismo De você não se trancar Porque as pessoas têm essa É Não sei Essa Né Descobre alguma coisa nessa situação E vai e se tranca Se fecha As pessoas têm essa mania de se fechar Né? Até pelo susto Enfim E depois elas terminam Não sei se se acostumando A estarem mais fechadas E não sai Não leva E olha que legal Ela saiu Deu super certo Foi legal Então é o que a Valkyria falou Tem que assistir Dia a dia Às vezes vai levar um grito Vai acontecer alguma coisa Que está fora do que Né? Do esperado Mas tem que testar sempre Né? Nós estaremos fazendo o bem Para eles fazendo isso Sem dúvida E assim Para a família Não é fácil Imagina você ter Um autista severo Na família Isso é desgastante Não é vergonha Que seja desgastante Não é vergonha Que seja difícil de aceitar Mas aí a família Precisa procurar suporte Aí sim é terapêutico Para os pares ali Para os pais dessa criança Também para poder saber Lidar com isso Não dá para mudar Não tem como escrever Outra história Tem que conviver da melhor forma Tem que conviver da melhor forma E quanto mais você ajudar Intervir Ter menos vergonha E entrar num tratamento Precocemente Maior a chance de sucesso E ao contrário Também pode fazer regredir É preciso dizer isso Você tem ali uma grande chance De intervenção De sucesso De melhorar E diminuir o grau De um autista Se você larga de mão E não Você perde E ele pode Andar ali No grau do espectro Então gente Sempre Perseverança Sempre Tentar Nunca desistam E eu queria que a Val Que iria finalizar Seu programa Com um recado Para os pais Que de repente descobriram Que o filho tem O transtorno do autismo Que recado você tem Para eles Eu vou dar esse recado Mas eu queria também Estender um pouquinho Sabe Falar para eles Primeiro para os pais Não Não se abalem Não se assustem Vamos seguir em frente Não Não Retardem em procurar ajuda Ou tratamento E eu queria falar um pouco Para Para a comunidade Que lida com essa Ideia de inclusão Sabe Com as mães Das crianças Que tem Autistas Na sala de aula Eu sei Concordo Que a gente tem muito Que caminhar No que diz respeito A educação A projeto de inclusão No Brasil Para essas crianças Ok É verdade No entanto É importante Que essa Comunidade Que está ali Próxima a essa família Que tem uma criança Autista Que frequenta Essa escola Que possa também Desenvolver a tolerância O respeito E ensinar também Seus filhos típicos A ajudarem A auxiliarem Também essas crianças Então é um recado Para a comunidade toda Eu acho que se a gente Conseguir amadurecer isso Em nível de comunidade A gente vai ter aí Um mundo muito melhor Inclusão E todo mundo sai ganhando E que ninguém é igual a ninguém Mostrar para as crianças Que existem diferenças E elas podem ser Ainda bem que ninguém é igual a ninguém Não é E você sabe que para criança É tão mais fácil Agora a Valquíria falando aqui Na minha infância Na rua da praia Da minha casa da praia Eu passava Dezembro, janeiro e julho lá E uma das minhas melhores amigas Ela tinha a Down Ali Na minha rua Era a Márcia Nós perdemos o contato Depois de um tempo Eles nunca mais foram para a praia Mas era a criança Que eu mais brincava E a gente dava tão bem E eu nem Eu nunca Não tenho recordação Na infância De eu achar ela Tão diferentona A gente brincava horrores E ela já era adulta Eu era criança Mas assim Éramos iguais Sim, sim E a gente brincava tanto Era tão legal Então são coisas São pré-conceitos Que os adultos Têm Então é legal a gente pontuar Sempre E trazer sempre Então pais e mães Observem Também sejam sempre exemplos Eu tento ser Eu estou com a Valquíria aqui Cada programa que ela vem Eu levo uma lição Né Valquíria? Quem sou eu? Não é? Isso é muito legal Muito bacana Eu estou sem paro aqui Obrigada mais uma vez Por ter vindo ao nosso programa Viu Valquíria? E ó Antes de eu finalizar Agora eu quero dar um recadinho Para as mamães de casa Que a Pró-Refeições Tem parceria com a BC das Mães São as marmitinhas Kids ultra-congeladas Para ajudar você aí na sua casa A consumir o melhor Para o seu filho Tem o arroz, feijão, legume, proteína É sempre muito bom E o processo de ultra-congelamento Faz com que o alimento Mantenha os nutrientes E não fique aquela coisa aguada Então aproveitem Peçam suas marmitinhas E ganhem cortesias especiais Tá bom? Agora sim Recado dado Vamos finalizar nosso programa Deixa eu mostrar o look Mostrar o look de hoje Olha, que é da Kishow Modas Vestidinho todo romântico hoje aqui Um beijo para a Karina da Kishow E dizer que amanhã tem mais programas 14 horas eu espero vocês E compartilhem aí o nosso programa de hoje Para que eu, para que a Valkyria Para que a gente leve aí A maior informação Para mais pessoas Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar Melhor, tá bom? Beijo, até o próximo programa Música 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 Legenda Adriana Zanotto